Portanto, está certo, não odeia. Boa! Já tomei nota mal aqui também. Não, não, muito bem, não, Teresa Guilherme, não. Agora, a saída da casa, e na semana passada voltou, bem, tem voltado mais, mas voltou para pedir desculpa. Certo. Ah, Helena. Agora temos a pergunta, pode ser? Vamos lá. Então, o seu pedido de desculpas foi para ficar bem visto? Sim ou não? Não. Não? Não, pai do coração. Foi do coração. Mas a primeira pergunta é que está a ser avaliada. Vamos cá a ver, só desta vez. É aqui. Porque uma coisa às vezes vem com a outra, e a outra vem com a uma. Vamos ver. Que cor vai ficar você? Está ajeitoso. E até gostei de o ver há bocado a falar, porque ficou um boneco todo estranho. Vamos lá ver. Dúvida, mas fala lá, ó Cláudio. O que é para a gente ver quem é? Olá. Diga olá, Teresa. Olá, Teresa. Ah, extraordinário. Eu tenho outra coisa qualquer. Diga, gosto muito de ti, Helena. Gosto muito de ti, Helena. Ui, com esta cara, porque extraordinário. Pronto, um susto. Muito bem. Ai, pois também me pode fazer, Deus, com a mal, mas já vamos fazer-se. A Helena, na verdade, aceitou as suas desculpas, até com... Eu sei que ela tem, só o que eu digo, fez, porque eu acho que ela tem bastante, e é à vontade. É, pareceu-me com uma... foi de coração. A pergunta é, pensa que a Helena está apaixonada por si? Nesta álbum, né? Não. Como a Câmara se adorava. Vamos ver se é ou não. Acha que a Helena não está apaixonada por si? Não, acho que não. Por fora e por dentro. Vamos lá ver o que é que a máquina diz? Tem o coração para ter mais pressa? Diga que sim. Porque gostava. O gostava é que ela estivesse aí na máquina, não é? A ver o que você pensa. Portanto, acha que ela... Mentiroso! Faça adeus com a mão, porque agora estou cheia de cor... Bom, isto quer dizer que você está a mentir. Você acha que a Helena está mesmo apaixonada por si? Apaixonada? Eu acho que sente qualquer coisinha. Está certo. Qualquer coisinha. Eu acho que essas perguntas são muito fortes, não é? No meu ponto de vista. Vamos lá ver. Que sente qualquer coisinha, eu acredito que sim. Mas agora apaixonada... Não, isto está certo. É o contrário do que ele disse. Ele acha que ela não está apaixonada. Apareceu em stress é porque ele acha que sim, ela está apaixonada. Agora está certo. Baralha. Primeiro ajudaram, agora baralha. Isto é... Ou sim? Era uma mentira. Vamos lá. Estas perguntas são fortes, então a máquina não liga nenhuma, não é? Claro. Convidámos uma máquina destas internacional. E é mesmo. Vamos a mais uma pergunta? Vamos embora. Saiu da casa, demandada com a Rita. Cá fora, largaram-se daquilo que nós sabemos. Nossa, já sacaram outra vez, mas pronto. E aí disto, foi traído... A pergunta é, foi traído pela Rita? Sim. Vamos lá ver. Porque lhe contaram, porque sabe, porque... Porque sei. Sabe, viu? Vi. Vi o? Não... Presidente, mas vi muita coisa. Por exemplo? Fotografias, por exemplo. Fotografias, por exemplo. Bom, vamos lá ver. E sim, foi traído, sim senhor. Rapaz, tão jeitoso. Pronto, e é traído. Conta esse traído. Foi a primeira vez que o traíram? Ah, infelizmente não. Ah, eu gostei, foi desse espírito. É o espírito de... Não foi... Esta não foi a primeira e não há de ser a última. Pois, infelizmente, desta vida... Não será aquela coisa da paga, do karma, você trai e é traído, não será? Também é verdade, também é verdade. Já vejo muitas as neiras e também... Mas foi tudo no passado, a partir de agora vai ser um bom rapaz, certo? Já sou há algum tempo. Está? Já há algum tempinho. Quer que eu pergunte à máquina? Pode perguntar. Posso perguntar? Pode perguntar. Não, não é assim, filho, estou a perguntar lá. Posso perguntar se ele é bom rapaz? Então, pergunta. O Cláudio hoje em dia... Porta-se bem, como é que eu ia dizer? É bom rapaz? É o rapaz fiel? Ou não, está aqui uma senhora a dizer cá, uma senhora quente, que sabe? Também já deve ter sido traída, como todos nós. Todos nós já fomos, quem não? Portanto, a pergunta para a máquina é... O Cláudio é, hoje em dia, o rapaz fiel? E ele respondeu? Sim. Sim. Aparou com o acordo todo, não é bom sinal, isto. Vamos lá ver o que a máquina diz. Estou com curiosidade. Embora eu não acredite nada, acho que ele tem a resposta. E isso, acha que ele não tem ninguém, querida. Vamos ver. É o homem fiel. Obrigado.